Amantes do automobilismo virtual aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e neste vídeo aqui em homenagem aos 3 mil inscritos que a gente chegou aí pouco mais de um ano de canal um ano nem um mês o canal foi criado dia 6 de julho de 2019 a gente vai focar em cima aqui do tomada de tempo um resumão de todos os setups entre os brasileiros recordistas no jogo vamos contar aqui com essa atualização do patch 1.05 do game esperando que a gente consiga carregar todos os setups e mostrar para vocês entre os recordistas qual setup mais usado normalmente algum setup entre os gringos mesmo ou desenvolvido pelos próprios pilotos brasileiros e a maioria no controle vamos fazer um enxutão aqui um peneirão de todos os setups para isso eu conto com a sua inscrição para quem tá chegando agora no canal conto para você que é inscrito compartilhe para aquele amigo ainda que não manja muito setup então quer ter um setup base ali para o modo carreira para o my team e vamos aqui carregar todos os setups possíveis entre os brasileiros ao primeiro tempo aqui da Austrália é o nosso amigo Rodrigo Xtreme ele tem o melhor tempo na casa de um dezenove quatro trinta e um o melhor um dezenove zero trinta e um vamos ao setup dele três oito de asa bastante aerodinômica ali na traseira bastante diferença da dianteira para traseira tem cinquenta cinquenta diferencial geometria aqui na cambagem tudo no máximo no mínimo priorizando economia de pneus e também aqui a suspensão bem macia na frente tem uma tendência aqui no fórmula um vocês amassar mais na frente e endurecer a traseira tá aí o carro não sair pelo menos ali na saída de curva cinco quatro e oito de barra estabilizadora altura frontal três e cinco acabou aquela história de um e dois do fórmula um dois mil e dezenove cem por cento da pressão dos freios estão bem bem responsivos respondendo em equilíbrio quase todo mundo usando aí nos cinquenta por cento né aí vai mudar um pouquinho sobre a pressão de pneu ela tá simétrica entre os pneus direitos e os pneus traseiros e os pneus dianteiros né e não necessariamente os pneus na vertical ali esquerda esquerda direita e direita como diz o Galvão Bueno bom vamos já para o próximo setup vamos fazer para todos para pista seca então eu agradeço muito se você que tá aí acompanhando procura um setup específico é usa aquela timeline ali do do YouTube vai vai carregando ela vai arrastando ela até que você veia essa tela que a imagem do circuito como agora a gente tá entrando aqui no segundo circuito do Bahrein assim você pode procurar aquele circuito que você quer um setup base aí para começar a treinar são setups entre os brasileiros alguns realmente são copiados do Global outros de volante de controle mas essa mudança é bem sutil vai muito também da tocada do piloto vamos agora para o GP do Bahrein torcer para o jogo carregar todos aí a gente não perder muito tempo aqui no vídeo são 22 circuitos temos aí o BRT Julio como melhor setup BRT Julio com melhor setup aqui o melhor tempo 124952 no Bahrein vamos lá ao setup dele novamente aí mais asa na traseira pouca asa na frente para o carro entrar de frente na curva 375050 continua ali diferencial você pode aumentar um pouquinho inativo para facilitar suas entradas de curva você que é novato e usa algumas assistências cambagem no padrão temos aqui a ainda também a suspensão 156824 e também os freios aí 100% só que não em 5052 aqui no Bahrein circuito complicado para andar sem ABS ali tem aquelas curvas que travam roda mas olha que a a pressão dos pneus tá parecida com o da Austrália nosso amigo vamos já para o próximo circuito galera o próximo circuito se você não gostou do vídeo achou que o vídeo ficou muito acelerado que que ideal fazer um circuito por por vez é só você acompanhar o canal que eu sempre vou fazendo volta rápida às vezes com a linha para ajudar para quem tem que requer referência de frenagem e também colocando ali um replay do onboard e outra câmera para você ver a tocada do volante e também o setup claro deixa ali no meio do vídeo sempre o setup referência entre os melhores pilotos eu já com a Pabllo desenvolvendo uma mudança ou outra no setup quando eu tô na qualificação corrida mas é sempre bom você salvar um setup pista seca pista chuva que o jogo só tem espaço para salvar vinte e quarenta e quatro quarenta e quatro setup então você salva o base e mexe quando você sempre tiver uma qualificação quando tiver parque fechado ou não aí você faz a sua mudança vamos ver se carrega aqui para o próximo GP GP do Vietnã Hanoi circuito complicadinho todo mundo ainda tendo dificuldade eu mesmo ainda não fiz ainda uma volta rápida aqui no tomada de tempo Vitinho Esportes é o melhor tempo 132945 vamos ver o setup que ele tá usando galera vamos aqui entrando 5 e 7 quase todo mundo não tá usando isso no global 70 que de freio 65 praticamente eu acho que o tempo do melhor do mundo atualmente lá é o melhor do mundo mas você pode diminuir também para caso você ter sentindo rodar ali o carro depois acelerar depois das zebras a cambagem no máximo e no mínimo também tá deixando um padrão igual do 2019 2 e 5 4 e 10 as mãos estabilizadoras 2 e 8 na altura pressão 50 por cento no balanço e pressão 100 por cento e balanço 50 por cento e aqui na na pressão dos pneus pneus mais mais murchos na frente ele tá deixando vamos para o próximo circuito galera como eu disse é um vídeo rápido um vídeo rápido para gente aí que quer ter todos os setup salva ali no seu game e já começar a partir para o modo carreira modo treino modo offline ou até mesmo se preparar aí para uma não precisa ficar surpreendido por um circuito que você vai participar no forfã no campeonato é não ser surpreendido o setup de chuva quem sabe a gente faz um chutão ali um peneirão mais mais para frente é lembrando que o setup de chuva no time trial ele é de chuva extrema então às vezes nem sempre tem chuva extrema na corrida de chuva parcial clima dinâmico começa a chover termina ou chove no meio da corrida no final e esse setup vai mudar um pouquinho ao principalmente a parte de altura do carro vamos agora para o circuito da china terceiro circuito tentar fazer esse vídeo mais rápido possível entre os brasileiros aqui o recordista é o serrangel 28 tem canal no youtube serrangel carregamos o setup dele aqui vamos olhar passando rapidinho 47 dias aqui na china tem bastante exigência de dinâmica mas tem aquela reta longa né duas retas longa seguida aí no circuito mas a aerodinâmica conta muito na china 50 50 nos diferenciais a cambagem tudo no máximo no mínimo o touy 3 e 5 aqui as barras um pouquinho mais dura comparado a barãe austrália as bases estabilizadoras bem firme também para evitar torção carro vai distribuir mais peso ali para a parte externa da curva o lado externo do carro vai sofrer as rodas externas vão sofrer mais pressão 2 e 3 de altura está bem baixo o carro lembrando que o circuito tem um pouco de tempo de onulação sim somente naquelas curvas inclinadas ali antes da reta principal reta 152 aí nos freios e tudo no mínimo tudo murcho com o contato máximo com o asfalto lembrando que na corrida você pode ter que mudar um pouquinho sair não pode deixar sempre a pressão pressão murcha sempre recomendado para pista molhada a pista molhada tem o máximo de contato com as falsas vamos lá para vandvoort o ex-andvoort agora não lembro é vandvoort ex-andvoort vou ver ex-andvoort vamos aí países baixos lá na holanda circuito da holanda um circuito novo no jogo complicado para quem tá no controle para quem vai jogar online vamos carregar o setup para esse circuito lembrando que é esse circuito avança o tempinho que é o outro circuito volta o tempinho no timeline do próprio vídeo do youtube e assim você ganha tempo também para ter um setup aí para depois editar ao seu gosto vamos carregar aqui então circuito dos Países Baixos o melhor tempo brasileiro BRT Julio olha o BRT Julio ali seguido do BRT Paz Pedro Henrique tá aí com o melhor tempo 6 e 5 olha só usando mais para diminuir a raça nas curvas que é um circuito que tem muitas curvas muito S zebras altas não é bom pegar zebra nesse circuito 6 e 5 50 50 no diferencial pouca gente mexendo para não rodar ali sem tração é com mais ligado a camba agitou ainda no padrão tudo máximo no mínimo não no meio né as 4 e 5 aí um pouco mais menos mole ali 4 e 5 as barras ainda também tão bem rígidas 8 e 9 às vezes isso aqui inverte quando tá na chuva altura 4 e 5 tá ficando sempre 3 e 5 4 e 5 3 e 4 a altura do carro 100% e aqui ó ele jogou um pouquinho freio para frente mas aí vai dar tocada do piloto está usando ABS tem que frenar com o carro mais reto e deixando os pneus murchos que tem sido uma acente do Fórmula 1 2019 vamos agora para o próximo circuito mais rápido possível galera acelerado mesmo opa mudei o carro Espanha Espanha já tem um tempo já tô melhorando ali tô um segundo sem assistência nenhuma sem linha sem sem ABS então segundo segundo e meio mais lento mas já tô ali acho que na casa de um 15 se não me engano aqui na Espanha os caras aí feras já devem estar aí na casa de um 13 circuito de Barcelona está aguardando se no calendário vai realmente acontecer esse GP Alemanha passou por problemas muito sérios na durante a pandemia ou melhor a Espanha passou por problemas muito sérios na pandemia vamos lá para o carregamento aqui no circuito de Barcelona na Espanha já rolou um bugzinho ali vou voltar aqui nos gringos às vezes sair e voltar vale a pena vamos ver se carrega aqui entre os brasileiros o problema que tá acontecendo no carregamento olha o Paz aí o Pedro Henrique é o melhor tempo o Júlio tá na cola dele tem o Felcarmi também galera do controle investe muito no time trial para andar no limite pegar as trajetas de curva 2 e 10 galera 2 e 10 entrada de frente o carro vai bicar de frente pode realmente ter dificuldade para saída de traseira mas como a pista larga na Espanha você pode aproveitar bastante ali o asfalto ponta a ponta zebra zebra para explorar a outra pista aqui no mais no mínimo aí o cambagem o Toyo voltando aqui para quem eu não falei diferencial 5050 altura aqui dianteira 1679 1 e 2 aqui na altura bem baixa é uma das mais baixas aí altura do carro para ter velocidade em reta 150 por cento nos freios e novamente aí pressão tudo no baixo é uma sete que quase todos os jogadores estão usando no game vamos agora para o próximo circuito próximo circuito GP de Monte Carlo casa do Galvão Bueno e também acho que da Mariana Becker que a gente tem muita confusão pista estreita carros são muito grandes pista traiçoeira mas o ano que eu tenho aquele charme né de você entrar e terminar a corrida sem nenhum dano fazer uma estratégia conservadora e tentar parar mais tarde que todo mundo para não pegar tráfego não pega o tráfego na corrida e e leva uma certa vantagem vamos lá para o circuito de Monte Carlo casa do Galvão Bruno Bueno e também acho que da Mariana Becker né Bora lá Mariana vamos tentar carregar de novo aqui o setup dos gringos não tá carregando pode ser que eu leve um pouquinho mais de tempo para o carregamento galera por conta do bug do jogo não é minha conexão conexão é boa aí saí voltei agora assim carregou o melhor tempo é do Nuno J Corri com ele em 2018 e 2019 não me lembro de ter corrido com ele mas 2018 a gente corria ali a gente fazer um grid editado tá aí com bom tempo 8 e 10 bastante aerodinâmica tem gente que vai no 10 e 11 tá mas 8 e 10 mas sabe o setup anote no papel aí a sequência de números 60 a 60 pouquinho a mais ali no ativo no diferencial ativo mais no a cambagem menos no toy sempre vão passar rápido essa parte aí que quase todo mundo do mesmo jeito depois ajusta na corrida 2 e 2 ali na suspensão bem macia base trabalhadores também bem macia priorizando a torção e evitando os Bumps aí o circuito tem muita ondulação então evita para você não desacionar o carro só que a altura tá bem baixa né então não sei ali claro que mano que você só pega zebra naquela chinquene praticamente então fica a seu critério aí ele deve tá andando ali sem ABS para tá andando com 89 de pressão dos freios e 50 por cento ali na distribuição e deixar um pouquinho menos murcha que os pneus de vinte e vinte e vinte e um dezenove dezenove vamos voltar aqui agora para o GP próximo GP do que seria a temporada oficial da Fórmula 1 né o Baku acho que era o terceiro na temporada geral agora Baku Azerbaijão já dei uma volta na casa de um 39 os feras aí estão na casa de um 36 aqui no Brasil e os gringos já na casa de um 37 aqui no Brasil e um 36 estão os gringos no global vamos aí para o GP do Azerbaijão vídeo um pouco longo galera vai tentar passar circuito a circuito aqui para você fazer nesse vídeo de três mil inscritos que foi o que deu o impulso aqui para o canal ajudar o pessoal iniciante aí que tá ainda fazendo setup começando o game aqui a gente foca mais em tutoriais do que necessariamente em entretenimento você assistir jogatina jogar gameplay Bruno esportes é o melhor tempo vamos aqui o Bruno esporte carregou o tempo dele às vezes eu tô apertando mais vezes galera porque não carrega tá 34 de asa colocando pouca dinâmica no Azerbaijão até usei esse setup mexi pouca coisa 50 60 tem gente que sobe um pouquinho ativo a cambagem um pouquinho diferente cambagem traseira aqui direita e o toy também sobe um pouquinho sobe duas casas né suspensão bem bem macia 6 e 8 nas barras estabilizadoras sempre um pouco mais a traseira não é quase que um padrão mas deixou quase tudo macio quase tudo macio eu às vezes deixo tudo macio ou subo duas casinhas aqui para andar em Baku você vai ver que sente bastante diferença na hora de fazer a curva vamos ao próximo GP agora GP do Canadá é muito GP pela frente aí vamos acelerar o tempo é curto GP de Canadá muito muito legal de jogar principalmente online o GP de Montreal que chove muito tem muito problema de clima né questão é muito comum chover é um GP que você tem que explorar de rua as zebras então GP de rua que tem que explorar a zebra você fica sempre perto do muro tem os muros dos campeões ali na última chinquene antes da reta dos box e é um circuito muito legal de treinar e aqui é difícil fazer bom tempo de ser bem constante circuito que você erra bastante ali nas voltas vamos carregar aqui o global não respondeu voltamos não dá para fazer falar de circuito assim muito detalhe com relação ao comportamento da pista galera por conta do do tempo aqui desse vídeo um oito já tá na casa de um oito Ari Tavares olha só o Ari Tavares vamos aqui na aerodinâmica dois e cinco cinquenta e sessenta diferencial dois pontos cinco ponto zero quase um tô e quase tudo no mínimo 0.050 32 4 e 5 na suspensão barra estabilizadora sete sete quatro e cinco na frontal altura e na quatro na fronteira e cinco na traseira a pressão dos freios sem cinquenta e dois joga um pouquinho mais para frente e pressão dos pneus ele sobe um pouquinho ali o pneu dianteiro direito pneu dianteiro direito lembrando Canadá ainda assim o circuito sentido horário vamos agora o próximo setup depois do Canadá circuito da França por Ricardo nem todo mundo gosta de circuito zebras longas muitas áreas de escapes muita anulação de pista muito corte de pista também às vezes o pessoal consegue umas brechinha e cortar a pista fazer uns tempos na velocidade da luz mas é um circuito até legal ali para você jogar online tem longas retas aí para disputar a posição mas um circuito circuito que depois do meio para para adiante ele é muito difícil de ultrapassar tem curvas de dois raios é um circuito é que exige bastante e varia bastante o setup muita gente muda muito setup no circuito aí de porcar na França sobre sarbo 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 berina global ali vamos corregar os brasileiros aqui brt julho é o melhor tempo olha o pimenta aparecendo também ali o castro abraço para eles aí então sempre nossos grupos aí do WhatsApp e na França por incrível que pareça diferente setup né um pouquinho salvando um pouquinho arrasto ali aerodinâmica dianteira 4 3 50 50 no diferencial tudo no máximo tudo no mínimo no toui tá aqui suspensão dianteira traseira 224 e 7 nas barras estabilizadoras 3 e 5 na frontal e traseira altura do carro 50 50 152 o balançamento dos freios dianteiros tamo aí o freio 52 pouquinho mais para frente e também aumenta um pouquinho aqui por conta das curvas é bom você também não deixar o pneu murcho que nas curvas ali o contato com a meio do pneu é mais comum e depois joga para os extremos então você tem assim um excesso de temperatura nesses circuitos de velocidade como até mesmo o de Silverson vamos para o circuito que já tivemos duas corridas aí na Áustria e na Styria né GP da Áustria e GP da Styria um circuito que é quase uma pista de kart sempre comento sobre isso e um circuito muito legal para iniciantes treinar ABS a ponta de frenagem porque tem longas retas e depois tem uma sequência de curvas de alta ali para você pegar aprender a tangência é um dos circuitos bons assim como de Monza para iniciantes digamos que o Monza não é fácil mas o Monza ele é mais simples é mais tradicional e o da Áustria ele é talvez seja mais divertido e também um circuito que chove bastante aí em partidas online não carregou o setup sempre que eu mudo rápido vamos voltar aqui novamente infelizmente infelizmente ainda rola esse bugzinho vamos ver se vai carregar agora os brasileiros se não carregar eu volto de novo carregou Vitinho Esportes olha aí acabou de bater esse tempo do Jofre tá o dia 13 Vitinho acabou de bater bateu no dia 20 o Vitinho Esportes BR anda muito também acho que ligando no controle 3 e 5 usando aqui na Áustria 55 65% no diferencial 2.5 1.0 0.5 0.2 aqui na cambagem e no touro para reta cambagem para as curvas suspensão dianteira 2 e 4 4 e 10 olha bem rígida barra estabilhadora da traseira talvez para facilitar o final do circuito 3 e 4 de arras tem que tomar cuidado com as zebras aqui na alça tomar cuidado para não escapar das zebras zebras muito positivas 10 52 e 22 22 20.3 20.3 na expressão lembrando que a alça tem umas zebras realmente são mais complicadas é não é que sejam tão altas mas elas são positivas ao ponto de jogar você para a área de escape para fora da pista GP da Grã-Bretanha um circuito muito veloz Silverstone casa do Hamilton casa da Fórmula 1 um dos circuitos mais tradicionais não pode faltar corrida aí com certeza teremos corrida teremos em Mugello em homenagem a Ferrari mas também teremos na temporada dois mil e vinte os circuitos aqui na Grã-Bretanha infelizmente não vão ter esses circuitos adicionados no game não dá tempo hábil para pode mais que já deve estar pensando até no dois mil e vinte e um então eles não vão colocar esses circuitos aqui nem devem colocar também no dois mil e vinte e um quando a gente vai ter uma temporada regular vão passar esse período assim espero esse período de pandemia vamos para o ZP de Silverson circuito de alta velocidade BRT Julio tem o melhor recorde Olha o Julio tem uns tempos recentes aqui tá galera ainda nove do sete ali na pré-venda do jogo e e o Geraldo Olha o Geraldo aqui aparecendo também não sei se o Geraldo corria na FBAF tá com tempo da 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 Lof tá com tempo ali da Liga Online F1 4.6 aqui de aerodinâmica cinquenta sessenta por cento tá usando mais um pouquinho de negativo para melhorar a entrada de curva cambagem tudo no máximo e tô e tudo no mínimo dois e nove seis e dez dois e quatro aqui na parte de suspensão do carro cem cinquenta por cento tudo no mínimo no murcho do pneu tudo pneu todo murcho tem gente que mexe um pouquinho principalmente nos carros clássicos aqui na Grã-Bretanha opa opa tem que carregar aqui novamente que acabei colocando Silverson curto vamos dar um pulinho aqui porque não vale a pena você ter setup para Silverson curto é mais para um forfã a galera correr ali um multiplayer cinco voltas é interessante você andar e é separado por cones ali partes traçados lembrando que Silverson tem vários traçados né para você brincar no Fórmula 1 você tem dois mas em outros jogos tem mais tem até os nomes de alguns jogos como Assetto Corsa e acho que o project car tem um Silverson é é clássicos né os circuitos antigos outro tipo de asfalto separado por cones também vamos carregar o novo circuito aqui eu acabei vacilando e o circuito agora do último GP da Fórmula 1 circuito de húngaro ring na Hungria circuito também já tem certo ponto tradicional na Fórmula 1 lembre-se já tem quase 20 anos aí que ele tem a gente temos esse circuito na Fórmula 1 e o circuito foi vencido por Lewis Hamilton da Mercedes e depois o Bottas não conseguiu chegar no Verstappen vamos carregar qual é o melhor setup qual o melhor tempo eu devo estar aí na casa de um 14 e um 15 sem assistência nenhuma Bruno Esportes é o melhor tempo tem ali um 13 cravado né galera um 13 002 passando o setup dele rapidinho 6 e 10 de asa 55 56 de diferencial cambagem tudo no máximo torno mínimo suspensão 1 e 11 6 e 2 olha mais mais rígida aqui na dianteira e altura frontal ali e traseira 1 e 2 100 e 50 por cento nos freios e também aqui na na parte de pressão dos pneus só subiu uma casinha no dianteiro tudo no mínimo nos traseiros você que chegou agora no canal galera se inscreva aqui no canal tem muito vídeo interessante não adianta só vai copiar o setup você tem que manjar um pouquinho estudar um pouquinho essa parte de física do jogo Fórmula 1 sim quede mas tem algumas coisas que você pode mexer sim no game e isso aqui é só um ponto de partida para você ter ali seu estojo ali gravado de opções para carregar o setup e é sempre importante você ter essas opções para não ser pego de surpresa aí no desempenho de corrida claro que você tá que pode mudar condição de corrida tipo de carro também vamos para SPA o circuito tradicional na médica falando bem rápido mesmo galera acelerado sem tomar ar para 02 não é mais para 02 agora BRT paz né era para 02 não vamos lá em 2019 a maioria dos tempos deles temos 2 e 5 na aerodinâmica dinâmica temos 50 50 no diferencial tudo no máximo tudo no mínimo cambagem e Toei na suspensão 1 e 4 mais rígido na traseira aqui a estabilizadora 4 e 9 9 na estabilizadora traseira 2 e 4 na altura do carro 100% na pressão 52 na distribuição do freio e na cambagem ele sobe pouquinho que uma duas três casinhas na frente e duas casinhas na parte de trás da cambagem esse é o tempo ali no circuito de SPA francochamp vamos para o circuito casa da Ferrari Monze será que vai dar Ferrari esse ano acho que não né tá faltando motor para Ferrari a gente deve ter corrido aí na Itália assim em Monze assim espero até o fim da temporada é um circuito que vai depender aí dos motores acho que a Mercedes talvez até Racing Point pode sobrar rapidinho vamos ver se a gente consegue passar todos os circuitos aqui nesse vídeo galera torcer para o jogo carregar rápido também carregamento aqui entre os gringos vamos agora carregar entre os brasileiros agora sim Bruno Esportes mais rápido ainda Bruno Esportes vamos carregar o setup dele aqui opa voltou a tela carregando o setup dele 4 e 3 mais na frente ó mais na frente mas tá usando um setup muito diferente tanto jogando Fórmula 1 50 50 no no diferencial cambagem tudo no máximo todo no mínimo 2 e 2 na nas molas barra estabilizadora 4 e 7 3 e 5 de altura 100% e 50% nos freios e a cambagem muita gente usando isso né ó três casinhas para frente na dianteira duas casinhas para frente na traseira acabou Monza vamos selecionar um outro circuito circuito de Singapura vamos que vamos aqui então Singapura mais etapas aqui para pista seca para você iniciar os seus treinos circuito muito legal aquece muito pneu tem que saber dosar ali no acelerador e que o circuito que você mais troca marcha no game mais desacelera para o freio motor então essencial Singapura usar o câmbio manual o câmbio manual carregamento da pista vamos lá com demais vamos vamos lá estamos na fé acredito em você acelera aí vamos aqui você tá entre os brasileiros toda vez que eu carrego rápido não vai aqui já mudo rápido para os médicos esperar um pouquinho BRT julho é o melhor tempo é o cara a ser batido por enquanto aqui no time trial vamos aí 9 e 11 de asa 50 50 diferencial dos 2.5 1.0 0.5 0.2 3 no toi tá um pouquinho diferente 1 e 8 na altura da na rigidez da suspensão mas na traseira 99 bem rígidas as barras estabilizadoras altura do carro 1 e 3 sem 100 por 100 52 ali nos freios e tudo no mínimo pneus e os murchos aqui no circuito de cingapura gp da rússia gp da rússia rapidinho para o gp da rússia vamos acelerando aqui e ajustar que o gp da rússia o circuito de sorte e ainda demorando para carregar muito tempo para carregar serra gel serra gel 28 é o melhor tempo na aerodinâmica 4 e 7 50 62 aqui no máximo também aí a cambagem só diminui um pouquinho 1.3 o toi sobe duas casinhas 1 4 3 e 9 3 e 4 altura do carro freios e dianteiros 150 por cento e a cambagem anote bem a cambagem aí que tá bem detalhada aqui 22 23 20 e 21 vamos lá para ver quando circuitos falta aqui 1 2 3 4 aqui dentro faltam alguns circuitos ainda vamos para o japão vamos para suzuka e agora o circuito de suzuka circuito de suzuka aqui no japão circuito com curvas de alta que lhes tem esses ali que faz a gente tem dor de cabeça não circuito realmente nessas curvas muito sinuosas e você tem que saber dosar ali o pé no acelerador e usar bem o com o câmbio o julho brt julho continua com o melhor tempo destaca aí para o nosso inscrito e look lira ele tá com a segunda posição também aqui no gp de suzuka 3 e 7 dias eu já vi essa volta aí do look 3 e 7 de asa 55 e 65 no diferencial 2.5 1.0 0.0 0.5 0.2 é o padrão né cambagem toy padrão quando digo que todo mundo usa suspensão dianteira e traseira 1 e 7 barras 4 e 9 3 e 4 em altura 100 por cento no freio 53 por cento no balanço dianteiro dos freios e tudo no mínimo aí o pneu mais murcho possível é o setup pro gp do suzuka no japão vamos para o próximo circuito opa japão curto não estados unidos circuito que dá muita punição circuito lá do texas um circuito legal de correr pra quem tá no volante leva uma certa vantagem sempre falo isso desde 2019 um circuito que não deve ocorrer não sei ainda tá sob negociação se vai ocorrer algum gp aqui nas américas tem a possibilidade ainda ocorrer nos estados unidos é claro que tem toda uma questão financeira e política envolvendo isso e um circuito no qual você pode treinar também bastante andar sem abs por conta das curvas ali que você tem que fazer o trail break soltar os freios conforme vai virando o volante então circuito muito legal para você treinar andar sem abs vou carregar aqui o global agora sim os brasileiros o melhor tempo é do pedro henrique para 02 carregado o setup dele vamos lá em 4747 lembrando que o padrão no jogo é quase que sempre 5 e 6 né agora não é mais 6 e 64 e 7 então na aerodinâmica 5050 diferencial parece que já mais o estilo né do do paz aí quase todos os setups pode ser que realmente seja semelhante algum outro setup de gringo com base tudo no máximo tô e no mínimo aqui temos suspensão dianteira 2 e 3 na traseira 4 e 9 mais rígido na barra traseira para facilitar as curvas de alta 3 e 4 na altura do carro que dianteira e traseira sem cinquenta por cento padrão de nos freios e aqui e tudo o pneu tudo no mínimo aqui na pressão dos pneus lembrando claro que muita gente usa setup parecido entre uma circuito e um circuito e outro porque o jogo em si é mais pilotagem do que o setup setup você vai ganhar um segundo mais ou menos ali entre usar um setup correto para corrida para qualificação setup vai investir mais no seu desgaste então vai você vai dar para um carro mais mais seguro mais constante para corridas mais longas 50 a 100 por cento ou para sprint e também para qualificação onde você vai deixar o carro mais agressivo aí com até eles até com com menos aerodinâmica porque o carro tá aí tá 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 mais leve né sem combustível vamos aí para o irmão Rodrigues agora para o México carregar primeiro os gringos aqui sempre que eu mudo rápido bogey dá uma bugada e carregou agora sim vamos colocar aqui embaixo nos conteúdos brasileiros internet de escada parece que aqui é minha internet mas não é não e tá aí o brt foi o carro que tá sempre entre os 10 ali pessoal da brt tirando firme aí sem assistência nenhuma com 14 428 vamos carregar o setup dele aqui eu tô carregar o setup às vezes eu carrego mais vezes eu saio volto porque não carrega a rede de setup você vai para a pista sem perceber e não carrega 3 e 7 na aerodinâmica a mais na traseira como sempre 50 65 um dos poucos aí pilotos que estão usando nesses 65 no diferencial nativo para ajudar na curva a curva lembrando que se aumenta muito vai gastar mais pneu pode ser facilitar sua entrada e prejudicar a saída de curva cambagem tudo no máximo tô e no mínimo suspensão 1 e 7 4 e 10 3 e 4 ao 3 e 4 quase sempre padrão em todos os circuitos aqui em termos de altura circuito no jogo não vou simular tantos bumps assim como realistas que o circuito não foi desenvolvido a as pistas não foram mapeadas aí a laser então você ainda assim tem muita coisa que é mexida no jogo ali para ficar mais agradável para atingir o o maior público até com conta da irregularidade do asfalto prejudicar um pouco na pilotagem quem tá no volante com força feedback alto sente bastante a diferença tudo no mínimo aqui na pressão dos pneus e por não ter falado preso né os freios 50 60 50 150 por cento é a condição de pressão dos feios vão para os próximos circuitos gp de interlagos brasil esse quase todo mundo conhece todo mundo treina bastante é um circuito que eu mais me adapta já andar no volante ando mais próximo já bati meu tempo no controle andando de volante e vamos aí para o gp de interlagos circuito muito legal que tem tá muito popular tradicional tem quase todos os jogos até o projeto de cartas três vai vir com interlagos para turismo tem uma pena de percar os dois não tem mas e também acerta o corsa né mas vamos aguardar aí também acerta costa de ser muito difícil cada blanco penha ali não tem no calendário não deve liberar vamos entre os brasileiros aqui serrangel tá aí entre o melhor os caras que estão na frente tá ali olha o barra na pista aqui para quem não sabe a rapista tem canal fiquem de olho nele aí que ele tem boas dicas de pilotagem é um cara que disputa vitórias em ligas é muito competitivo 3 e 6 de asa estamos aqui com o tempo do melhor brasileiro registrado 50 50 no diferencial temos 2.6 desceu uma casinha ali na cabagem subiu três casinhas notou dianteiro e desceu uma casinha notou dianteiro 2.6 1.0 0.08 0.20 a suspensão 2 e 6 9 e 10 nas barras estabilizadoras bem rígidas 3 e 4 lembrando barras rígidas evitam tanto rolamento você pode ter um desgaste maior de carro o carro mais arístico também com a suspensão porém você é a macia menos o carro distribui é o melhor segura mais o carro para não ter tanta distribuição pensa não arrastar mais o carro até tendência você usar um pouco mais as barras mais firmes nesse game do fórmula 1 pressão 100 por cento 50 por cento nos dianteiros e tudo no luxo tudo no mínimo aqui na pressão dos pneus esse é o tempo de interlagos o setup para interlagos para você testar aí vamos agora para Abu Dhabi o último circuito é isso mesmo né do calendário é o último circuito não sei se vai ter corrida no final do ano a fórmula 1 circuito que nem todo mundo gosta um circuito muito difícil para ultrapassar tem regras longas até as retas longas as duas retas longas mas não é um circuito que você sai bem tracionado ali dá tempo de ultrapassar mas é um circuito muito legal as curvas para quem tá no controle também não é muito interessante dá para agredir bastante a pista zebra é um circuito que pouca gente anda é final de temporada final de modo carreira enfim é pouca gente anda e vamos encerrar esse vídeo longo que a gente fez aqui com todos os setups ali um peneirão aí um enxuto para você acompanhar mais um tempo aí do BRT Julio cara da BRT da Brasília Brasília e Brasília Racing Team né os caras que se organiza aqui na plataforma do PS4 3 e 8 na aerodinâmica no circuito de Abu Dhabi 50 50 no diferencial tudo no máximo tudo no mínimo no touro e suspensão nós temos 17 bem diferente né a rigidez aqui da traseira 4 e 6 as barras um pouco macias pode dizer que até muito macia porque no jogo você não usa tão baixo talvez nos carros F2 altura ponta frontal 2 e 4 aqui não tá ali simétrico mas também não fica naquela casa de uma abaixo uma cima dianteira e traseira tá com apenas com duas 100 porcento 50 porcento nos freios pressão de pneus ali sobe três casinhas na pressão dianteira e na traseira deixar uma casinha isso também vai mudar de acordo com o desgaste que você tiver numa qualificação bom galera fiz todas as pistas aqui espero ter ajudado para quem tá iniciando no game anotar no caderno aí salvar no seu no seu no seu jogo todos os set up possíveis você treinar ali offline se preparar até para online e depois ajustar de acordo com qualificação se você se inscreve no canal ativa as notificações você sempre tem informação sobre o game aqui e sempre ajudando focando mais do que entretenimento ajudar você a melhorar a sua pilotagem ganhar tempo sem muita receita de bolo só passando o inicial para você começar a se desenvolver o seu jogo a sua experiência isso eu agradeço muito a todos inscritos do canal a todos que deixam sempre like a todos que comentam até os que criticam e elogiam sempre você cordial na hora de responder sei quando que a intenção é polêmica sei quando a intenção da realmente opinião sobre pensar no realismo pensar na simulação pensar também em ser rápido usando assistências o intuito do canal é pegar quem tá desde o zero até quem tá andando aí no ritmo pró aparecer e se destacar aqui no canal também esse é o foco mais do que gameplay mostrar modo carreira novelinha eu acho legal mas é mais para quem não tem o game ou para quem quer comparar ali o seu desempenho no offline aqui a gente tá focando prepara você para iniciar e entrar nessa jogatina online que é sempre muito mais difícil então para isso se inscreva ativa o sininho confira os outros livros os vídeos da as playlists aqui do canal e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando que a gente vai fazer também volta a volta aqui o quanto que a gente vai ter aqui no game fórmula 1 de novidades para 2020 e também quem tá no 2019 pode contar com bastante conteúdo aí agradeço a todos os inscritos 3 mil inscritos que a gente chegou agora no canal e vem mais por aí sempre com vídeo por volta das 9 horas da noite às vezes um vídeo outro a mais no durante o dia e é só você ficar atento que sempre vai ter alguma coisa interessante e não só para passar o seu tempo aqui no fórmula 1 da Codemaster um grande abraço a todos mais uma vez agradeço e até a próxima E aí